Qual será o segredo de sanção, de onde vim as suas forças? E o que você me diz de Josué, que conseguiu fazer o sol parar? Como pode aparecer o quarto homem, se pra dentro da fornalha, pelas três, o rei lançou para morrer? E se você fosse Abraão, eu lhe pergunto, levaria o seu filho ao alocausto para oferecer? E quem ainda não ouviu falar de jorra, que em pé a tantas lutas esperou, com paciência no Senhor? E de um jovem pequenininho e corajoso, e com apenas uma pedra em um almoço, o gigante derrotou? É feliz de imaginar como Israel ficou tão alto, e pois abaixo a avó é que cercava a Jericó. Que quando o cara só que estava Tudo acabado Deus sobrou em sua glória E ela pôde o filho e nem se amera É uma questão de fé Pois nenhum desses é melhor que você É uma questão de fé O mesmo Deus de um que te contempla e te vê É uma questão de fé Agora a sua vez chegou a hora Ninguém pode impedir Não tenha medo A sua agora o seu lugar de vencedor Pois um segredo É confiar que Deus sobe sua vida ao Senhor A sua agora o seu lugar é praxante A sua história é importante Ele quer te aturar Ele quer te aturar É uma questão de fé O mesmo Deus de um que te contempla É uma questão de fé É uma questão de fé O mesmo Deus de um que te contempla É uma questão de fé Confiar Show Que se eu for de Tua E poder te aturar O mesmo Deus de um que te 드�appu E te desligue por Chinas A terra é pra Xã E tu um que te importá O mesmo Deus de um que te repara É uma questão de fé Tchau, tchau.